Hoje é dia da Egrégora Quântica de Cura, às 19h, às 19h30, juntamente com a Avelina Carvalho e minha esposa. Estaremos emanando durante 30 minutos a vibração de altíssima frequência, de altíssima energia curativa da reprogramação quântica celular. E como nós estamos na semana do Dia das Mães, nós temos um presente muito especial que você pode dar à sua mãe. Caso sua mãe já esteja em outro plano, você pode dar a alguém que você ama e pode dar a si mesmo, naturalmente. Você vai adquirir uma Egrégora e vai ganhar uma de presente, para que você possa presentear de preferência a sua mãe, porque presentear com algo que eleva a vibração, que melhora a qualidade de vida, que estimula o poder de autocura das pessoas, é talvez o melhor presente que a gente possa dar a alguém, não é mesmo? Mas você, caso não tenha a mãe nesse plano, você pode direcionar uma outra pessoa que você ama. E lembrando que o ideal é que, num tratamento completo da Egrégora, você faça pelo menos três atendimentos na Egrégora. Então, se você já tem um atendimento, então aproveite aí para que você tenha mais dois e fazer esse investimento em você, na sua vida, e presentear as pessoas que você ama nesse momento simbólico, de simbolismo especial, que nós reverenciamos o amor às nossas mães. Se você estiver aí no Instagram, você só vai comentar a Egrégora, vai receber o link diretamente no seu privado. Se você estiver aí dentro dos grupos de WhatsApp, nós estaremos mandando o link diretamente para você às 19h, às 19h, às 19h30, aguardamos vocês com muita vibração de cura e amor. Vamos nessa!